Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público do município de Presidente Olegário, em Minas Gerais. Essa é a sexta aula. Se você não assistiu as aulas anteriores, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. Nessa sexta aula eu vou estar falando sobre conceitos de segurança da informação, códigos maliciosos, que é um tema muito cobrado nas provas da IBGP e de outras bancas também. E a banca, que vai ser a empresa que vai elaborar a prova de Presidente Olegário, será a banca IBGP. E eu tenho material de informática com questões anteriores da IBGP e também provas anteriores da IBGP que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp, através do telefone 022-998-58-7780. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso vão do dia 25 de julho de 2022 até o dia 24 de agosto de 2022. A prova objetiva será no dia 25 de setembro de 2022. Só vai ter um cargo de nível médio que é auxiliar de creche, que será cobrado aí 10 questões de português, 5 de raciocínio tecnológico, 5 de conhecimento gerais, 5 de legislação, 5 de conhecimento específico, um total de 30 questões. Eu tenho provas anteriores de nível médio da banca IBGP que você pode adquirir para estar estudando essas disciplinas que vão ser cobradas para esse cargo. É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Para nível superior, são vários cargos e eu comento sobre eles na primeira aula, caso você não tenha assistido. A primeira aula foi a análise do edital que eu fiz e vai ser cobrado aí na prova, né? 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática, 5 de conhecimento gerais, 5 de legislação e 10 de conhecimento específico. Um total de 40 questões. E eu tenho provas anteriores de nível superior da banca IBGP com gabaritos que você pode adquirir também entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Aqui nós temos os assuntos da informática. Já tem aula aqui no canal, né? Sobre, aula anterior, organização de computadores, sistemas operacionais, editor de texto, Microsoft Word. aí na descrição dessa aula aqui, eu coloquei playlist de aulas minhas de Excel 2016 e uma aula também de PowerPoint que você pode assistir também lá. A aula anterior a essa foi de conhecimento de internet, onde eu falei sobre correio eletrônico. E nessa aula eu vou estar falando aí sobre conceitos de segurança. segurança. Sobre rede de computadores aqui, ó, também tá na aula de correio eletrônico, na aula anterior a essa. Eu tenho uma playlist de aulas minhas sobre rede de computadores que serve pra você estudar pra banca IBGP, tá? Nessa aula eu vou estar falando sobre conceitos de segurança da informação e dentro desse assunto eu vou falar aqui, ó, sobre códigos maliciosos, que são programas que danificam o computador, o sistema, né? Então a gente vai falar aí sobre noções de vírus, worms e pragas virtuais, que são códigos maliciosos. Ó, rede de computadores. Para que exista uma rede de computadores, é necessário ter dois ou mais computadores interligados. Então aqui duas pessoas conversando através da internet, a menina que está no Brasil e o rapaz nos Estados Unidos e eles vão se comunicar através de programas que são chamados navegadores ou browsers. Essa palavra aqui embaixo, ó, browser, quer dizer navegador, navegador web. Aí nós temos aqui, ó, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e o Internet Explorer, que são programas pra acessar a internet. Nesse meio caminho pode aparecer um hacker, uma pessoa ali que vai invadir o sistema ou dele ou dela. E essa pessoa pode colocar no computador dos internautas, né, algum programa malicioso, que é chamado malware. Então tem que ter muito cuidado, é, pra você não baixar principalmente arquivos, é, que você não tenha, não conhece o, que é desconhecido ali na internet. que você não sabe o proceder desse arquivo, né, ou de um link que você clica, que você pode pegar um malware, tá? Aí a pessoa pode, é, é, raptar os seus dados, que a gente fala assim também, né, raptar dados, sequestrar dados, ou modificar os seus dados. Então, vamos conhecer os nomes dos principais maues. Você precisa guardar eles, esses nomes aqui. Ó, primeiro, vírus, Worme, também chamado de verme, Bote, robô, drone, Cavalo de Troia, Trojan Ross, Spyware, espião, Keylogger, teclas, Screenlogger, tela, Adware, propagandas, Tem mais malware além desses, só que eu fiz um resumo aqui, tá? Vírus, Worme, Bote, Cavalo de Trojan, Spyware, Keylogger, Screenlogger, Adware, Backdoor e Ransware, aí são sete malware. Sendo que aqui no Spyware, ó, tem cinco aqui, não tem? Esse de baixo, são tipos de Spyware. Malware, que eu vou explicar durante a aula, tá? Então, vamos lá. Primeiro, Malware, é o vírus. Ó, característica do vírus. O que o vírus faz, ó? Se anexa, hospeda a um programa e depois se multiplica infectando outros programas na máquina. O vírus precisa de um hospedeiro. Então, essa aqui é a característica do vírus. Essas características, descrições sobre os mal-és, né? São cobrados em prova de concurso. Depois de aprender a teoria, você vai ver nas questões que cai isso daqui, que é a característica dos mal-és nas questões. Tá bom? Só uma coisa importante que eu acho que eu fui rápido na explicação. Aqui no início, ó. Mal-és, significa o quê? Software maliciosos. Então, mal-és é uma classificação de programas de computador que são usados de forma ilícita, tá? De forma errada. Ó, vírus é um tipo de mal-é. O Worms é um tipo de mal-é. E tem aqueles outros lá que você viu, tá? Então, tudo não é vírus. Ah, meu computador tá com vírus. É porque a gente, as pessoas em geral, né? Tem muito costume de falar assim, ah, meu computador tá com vírus. Ah, meu computador também tá com vírus. Meu celular tá com vírus. Mas não tem só vírus. Tem vírus, o Worm, Backdoor. São vários tipos de programas que danificam o sistema do computador. Entendeu? Então, é importante estudar porque cai em prova. E não é difícil, porque eu vou explicar aqui de uma maneira bem simples. E nós vamos resolver questões também pra você entender. Tá bom? Caso você adquira o meu material, vai ter mais conteúdo pra você estar estudando relacionado a esse tema. Com mais questões também. Que o quanto mais questões você fizer também, mais rápido você vai entender o assunto. Beleza? Então, tudo não é vírus, tá? Vamos lá. Então, o primeiro mal-é é o vírus. E a característica dele é qual? Se anexa, hospeda a um programa e depois se multiplica, infectando outros programas da máquina. O vírus precisa de um hospedeiro. Segundo mal-é, o Worm é um programa independente com capacidade de se autopropagar, replicar, através de redes. Enviando cópias de si mesmo, de computador para computador, explorando a vulnerabilidade de programas e sistemas ou falhas na configuração de softwares instalados. Então, uma característica do Worm, diferente do vírus, que o vírus precisa de um programa hospedeiro e o Worm não precisa. E o Worm também, a característica principal dele é essa aqui. Ele envia cópias de si mesmo, de computador para computador. Cai em prova isso. Qual o mal-é que faz cópias dele mesmo e se multiplica? É o Worm. Próximo mal-é é o bot. É um mal-é que depois de ser instalado na máquina pelo invasor, ele consegue controlar o computador remotamente, fora do local, acesso remoto. Botnet é uma rede de computadores formada por computadores controlados pelos bots. Esses computadores são chamados de zumbis. Então, o bot, ele é um mal-é que quando a pessoa instala no seu computador, ela vai ter acesso ao seu computador de forma remota. Quer dizer o quê? Ela não vai estar ali na sua casa, mas vai controlar o seu computador. Agora, o cavalo de Troia. Mal-é, cavalo de Troia. É um programa normalmente recebido como um presente, por exemplo, cartão virtual, álbum de foto, protetor de tela, jogo, etc. Que além de executar funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Aí tem a história do cavalo de Troia também, né? O cavalo de Troia foi um grande cavalo de madeira construído pelos gregos durante a guerra de Troia, como uma estratégia para conquistar a cidade de Troia. Então, o cavalo de Troia, como a história fala aqui, né? Ele foi um cavalo que foi colocado na frente de uma cidade como um presente. Só que quando esse cavalo aqui entrou dentro da cidade, tinha um monte de soldado dentro dele. Então, foi para disfarçar o que ia ser feito, né? Então, o cavalo de Troia, o Mal-é, faz a mesma coisa. Às vezes, alguém te enviou um e-mail. Aí falou assim, ó, tem uma foto lá em anexo ao e-mail. Só que quando você clica na foto, não é uma imagem que aparece, é um programa que instala na sua máquina. Então, você tem que tomar cuidado com arquivos que você abre no seu computador, para ninguém pegar seus dados. E até no celular e no WhatsApp também, tá? Porque você pode pegar um Mal-é pelo WhatsApp também. Se você clicar em algum link que você não conhece, se você clicar em instalar algum programa que você não sabe que programa é, tem que ter cuidado. Tá bom? Vamos lá. Spyware é o termo utilizado para se referir a uma grande categoria de software que tem o objetivo de monitorar a atividade de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiro. Então, spyware, quer dizer espião, é o termo utilizado para se referir a uma grande categoria de software que tem o objetivo de monitorar a atividade de um sistema, ficar vigiando o sistema ali, olhando, e enviar as informações coletadas para terceiro. Então, spyware, se ele instalar na sua máquina, a pessoa que instalou vai ficar te observando sem você saber e pegando seus dados. Principalmente dados bancários, né? De banco. Ó, tipo de spyware. Nós temos três tipos, que são cobrados em provas também. Keylogger, Screenlogger e AdWare. Keylogger é um tipo de spyware que captura as teclas digitadas pelo usuário. Screenlogger é um tipo de spyware que captura os cliques do mouse na tela. E AdWare é um tipo de spyware especificamente projetado para apresentar propagandas, que é aquela janelinha que fica piscando na tela. Seja através de um browser, de um navegador, seja através de outro programa instalado em um computador. Então, Keylogger, captura as teclas digitadas. Screenlogger, captura onde você está clicando com o mouse na tela. E o AdWare, ele vai capturar, vai pegar seus dados, caso você clique em alguma janelinha que fica piscando na internet. Ou de um programa que você instalou no computador. Backdoor é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido. Após o incluído, o Backdoor é usado para assegurar o acesso futuro ao computador comprometido, permitindo que ele seja acessado remotamente. E o Ransower, que é uma UEC que está sendo muito cobrada em prova de concurso, hoje em dia, é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia e que exige pagamento de resgate, Ransower, para restabelecer o acesso ao usuário. Se o seu computador pegar um Ransower, e for instalar um Ransower no seu computador, o criminoso que instalou ele no seu computador, vai criptografar os seus dados, quer dizer o que? Você não vai ter acesso mais aos seus dados, e ele vai exigir pagamento para liberar os seus dados. Tá bom? E tem um site que você pode aprender mais sobre segurança da informação, sobre esses malware, e outros detalhes também, que é esse site que você está vendo na sua tela. Pode acessar ele, que lá tem mais informações, que são informações também, que são cobradas em provas. As bancas geralmente pegam assuntos nesse site para elaborar questões. Vamos fazer a primeira questão, da IBGP de 2021. Diz assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta a descrição correta do malware. Assinale a alternativa que apresenta a descrição correta do malware. Letra A. Backdoor é um programa que executa funções para as quais foi aparentemente projetado, mas simultaneamente executa, sem o conhecimento do usuário, outras funções, geralmente maliciosas. B. B. O ORM é um programa que conta com mecanismo de comunicação com o invasor, e assim permite que o computador infectado seja controlado remotamente pelo invasor. C. Spyware é um programa que monitora as atividades de um sistema, e as informações coletadas são enviadas para terceiros. D. Cavalo de Troia é um programa de computador malicioso, que se propaga, incluindo cópias de si mesmo, e ao se propagar, torna-se parte de outros programas e arquivos. E. Botnet é um programa de computador que se propaga inserindo cópias de si mesmo, e se tornando parte de outros programas e arquivos. Então, qual é a definição correta? Resposta correta. Letra C. Spyware é um programa que monitora as atividades de um sistema, e as informações coletadas são enviadas para terceiro. Agora a gente vai ver o erro das outras. Na letra A está falando Backdoor. Mas essa definição aqui é do Cavalo de Troia. Vou abreviar aqui. Cavalo. Cavalo de Troia que faz isso daqui. É um programa que executa funções para as quais foi aparentemente projetado, mas simultaneamente executa, sem o conhecimento do usuário, outras funções geralmente maliciosas. Essa descrição é aquela lá de trás do Cavalo de Troia. Vamos voltar lá para a gente ver. Característica do Cavalo de Troia. É um programa normalmente recebido como um presente, por exemplo, cartão virtual, álbum de foto, protetor de tela, jogo, etc. Que além de executar funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Então a banca pegou essa descrição e em vez de colocar Cavalo de Troia, botou Backdoor. Então essas descrições que eu ensinei aqui nessa aula são cobradas em provas. Beleza? A gente vai estudar elas para saber, discernir ali qual é a descrição de qual mal é. Então a letra A aqui é Cavalo de Troia. B, o Worm é um programa que conta com o mecanismo de comunicação com o invasor e assim permite que o computador infectado seja controlado remotamente. Errado também. O malware que controla o computador remotamente é o bot. Então a descrição está errada. Agora a D e a E é do mesmo mal é. É de vírus. Por que é de vírus? Vou explicar. Ó, D é um programa de computador malicioso que se propaga incluindo cópia de si mesmo e ao se propagar, que é se multiplicar, torna-se parte de outros programas e arquivos. Ó, você pode ver que essa parte está aqui embaixo também, ó. Letra E, lá no finalzinho, ó. Se tornando parte de outros programas e arquivos. Quando falar isso, qual mal é que se torna parte de outros programas e arquivos? É o vírus. Porque ele vai infectando todos os arquivos do seu computador. Então a resposta correta aqui, letra C. Outra questão da IBGP de 2021, diz assim, ó. O, aí tem que completar, ó. O, completar, é um código malicioso projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Ó, ou é um código malicioso projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A resposta correta é a letra C. O spyware é um código malicioso projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Essa definição aqui do spyware está na questão anterior também, ó. Vou voltar aqui, ó. Olha lá, letra C. Spyware é um programa que monitora as atividades do sistema e as informações coletadas são enviadas para terceiro. Então foi duas provas diferentes que a IBGP cobrou o mesmo assunto. Então pode cair na sua prova também. Sendo que é importante estudar os outros mal-es também, porque cai em prova. Próxima questão, da IBGP de 2020. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome do malware que sequestra arquivos do HD, criptografando-os e que posteriormente exige dinheiro de sua vítima em troca de uma chave de descriptografia. Então qual é o nome do malware que criptografa os dados? Faz com que os dados fiquem inacessíveis. Resposta correta? Ransoué. Esse Ransoué tem caído muito em provas. Tanto pelo IBGP como de outras bancas. Mais uma questão de outra banca, da FGV, que é similar à da IBGP. O tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento usando geralmente criptografia e que exige o quê? Pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário. É o letra C. Ransoué. Então aí no enunciado, quando falar assim, qual é o malware que criptografa os dados? Deixe os dados inacessíveis. Está se referindo a quem? Ransoué. Beleza? Então a gente fez aqui quatro questões falando sobre o mesmo tema, que são malware. E o que que cobrou nessas questões? A descrição dos malware que eu falei durante a aula. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, volta novamente, assista novamente essa aula, porque são várias descrições que você tem que guardar para identificar qual malware está sendo cobrado na questão. Tá bom? Se você gostou da aula, deixe o like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir as aulas anteriores a essa, que vai te ajudar nos seus estudos. Caso você queira adquirir material de informática com questões anteriores da IBGP e também provas anteriores, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Grande abraço e até a próxima aula.